Música Com gemidos que palavras não podem explicar Ele é meu Pai as minhas intercessões Quando torna os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua palavra no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão parente Estou de novo aqui e quero que eu venha Ainda tem pra te servir Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estará Sou bem contigo, é bem melhor do que errar Eu vou amê O que às vezes não consigo nem falar O que às vezes não consigo nem falar Eu vou amê Eu vou amê Eu vou amê Eu vou amê Aleluia É o que ao meu dem 2017 E não chegar na Loure Prego que labeling o meu сыzinho Ele foi amê Eu vou 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 amê Ele foi amê Você e eu com considered a família Eu vou amê Então vai me amar Eu vou amê 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 Amém. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver, sem sentir Sua Palavra no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque contigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que namorar. Perdoa-me, mas vezes não consigo nem falar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Amém. 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 Amém.